Olá pessoal 100% Motor, hoje nós estamos aqui na oficina do Finardi com 1,95 carburado apresentando falha na partida, quando você sai ele já faz uma engasgada, uma falha e também na retomada acontece a mesma falha, então nós estamos avaliando aqui através do vacuômetro mostrando o procedimento como é que é feito isso, então normalmente o que nós fazemos? pegamos o vacuômetro, pegamos um ponto de vácuo que é o próprio respiro do Broby onde você tem a contaminação do óleo e aplicamos o produto para arrastar esse óleo e esse material o fúio que é colocado dessa maneira, vocês estão vendo na imagem ele simplesmente derrete tudo que é goma e verniz e vai dissolvendo tudo que é carvão à medida que ele vai passando, então no assento da válvula ele vai limpar o assédio de válvula e a tendência é equalizar o cilindro, quer dizer, se tiver nenhum problema mecânico simplesmente o vácuo que está na fase do 15 a tendência é melhorar bastante então nós introduzimos esse material, vocês estão vendo aí a imagem de como é feito o procedimento e à medida que esse material vai derretendo, ele vai praticamente transformando como se fosse queimando o óleo do motor então você vê muita fumaça saindo através do gado de escape então é esse procedimento uma vez feito isso, a ideia é você colocar o material junto com o óleo o fúio clínico com o óleo para fazer a limpeza do sistema de cárter para preparar a superfície para colocar depois o tefrão e fixar na zona de atrito então uma vez feita essa operação, o Finardi saiu com o carro para dar uma volta e simplesmente essa volta significa pegar todo o material residual que tiver no coletor limpar e fazer a consolidação da limpeza em si e nesse retorno já tem uma pequena avaliação quer dizer, essa avaliação é que simplesmente a retomada, aquela falha, simplesmente sumiu agora vocês vão ver a imagem trocando o óleo e colocando o tefrão uma vez colocado o tefrão, o motor fica mais liso e o resultado esperado é você ter praticamente um motor completamente diferente eliminando as falhas iniciais que foi apresentado pelo próprio usuário